E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja de som automotivo e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre mega capacitores. O que é e para que serve um mega capacitor e quando e qual utilizar em seu sistema de som automotivo? Basicamente falando, o mega capacitor é um armazenador de energia, assim como a bateria. Só que uma grande vantagem que o mega capacitor tem em relação a bateria é que ele tem uma resistência elétrica muito menor. Isso quer dizer como é que o capacitor consegue se carregar e se descarregar em um espaço de tempo muito menor em comparação a bateria, fornecendo toda a sua energia de maneira muito mais rápida aos componentes elétricos que estão sendo alimentados. Porém, essa visão é somente na teoria. Na prática, em sua utilização no sistema de som automotivo, se considerarmos, por exemplo, o custo e o tamanho dos mesmos, uma desvantagem em relação às baterias é que um mega capacitor consegue guardar uma quantidade de energia muito inferior em relação às baterias de som automotivo. Levando em consideração as características dos dois, podemos compará-los a um recipiente, onde a bateria é um recipiente muito grande, que armazena uma grande quantidade de energia, só que ela não consegue fornecer essa energia de maneira muito rápida. A boca de saída do recipiente é muito menor em comparação ao seu tamanho. Já o mega capacitor é um recipiente que armazena muita pouca energia, só que essa energia consegue ser fornecida, ou seja, sair do recipiente de maneira muito rápida, porque a boca dele é bem grande em relação ao tamanho do recipiente. Bom, agora que a gente já sabe as características do mega capacitor e também da bateria, para que serve um mega capacitor em um sistema de som automotivo? Basicamente falando, os mega capacitores servem para auxiliar a bateria na alimentação dos modos amplificadores, para aumentar a segurança e também manter o desempenho do sistema de som automotivo. Como assim? Em disseminados estilos musicais, como pancadão, hip hop, etc, existem pancadas, batidas, que forçam o amplificador a solicitar, de maneira muito rápida, uma grande quantidade de energia. E se a bateria que você está utilizando para alimentá-lo não der conta de mandar toda essa energia, o módulo vai mandar menos potência também para os alto-falantes. Um dos fatores que evidenciam muito claramente a falta de energia para alimentar o módulo amplificador é a queda na tensão de trabalho das baterias, que tem a sua voltagem normal de 12,6 e pode cair para 11,5, 11 e etc. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Onde eu tenho aqui uma bateria com capacidade de fornecer 3 blocos de energia e eu tenho um módulo de 1000WRMS com consumo máximo de 5 blocos de energia. Vamos dizer que eu vou utilizar o meu sistema para tocar uma música pancadão e nas pancadas das músicas o módulo vai solicitar 5 blocos de energia para a minha bateria. Mas como a bateria não consegue fornecer, a tensão do sistema vai cair e o módulo vai mandar menos RMS para os alto-falantes. Para solucionar esse problema, podemos utilizar um mega capacitor especialmente projetado para o sistema. Hoje, no meu exemplo, nos picos de grave, a bateria vai continuar fornecendo 3 blocos de energia e o mega capacitor entra para fornecer o restante de blocos de energia. Aqui no meu exemplo, são dois. Deste modo então, o módulo vai receber os blocos necessários para sua alimentação correta, vai manter a voltagem do sistema e também mandar os 1000WRMS. Só que como eu disse, o mega capacitor não tem uma grande quantidade de energia. A bateria, por exemplo, ela consegue fornecer esses 3 blocos de energia por muito tempo. Porém, o mega capacitor, após auxiliá-la, vai precisar se recarregar. Então, você precisa ficar recarregando o seu mega capacitor toda hora? Não. Quem vai fazer isso é a própria bateria. Para entender melhor isso, vamos entender de maneira bem básica como isso acontece. Onde temos um primeiro momento, onde o amplificador não está sendo forçado, ou seja, não há um pico de grave na música e ele está consumindo um bloco de energia. A bateria vai fornecer fornecer esse bloco e o mega capacitor não vai auxiliá-la. No segundo momento, há um pico de grave na música. A bateria vai fornecer os 3 blocos que ela consegue fornecer de energia e o mega capacitor vai fornecer os 2 blocos restantes de energia para alimentar corretamente o amplificador. No terceiro momento, onde há um intervalo entre as pancadas, picos de grave, a bateria vai continuar fornecendo a sua capacidade máxima, só que vai ser somente um bloco para o aplicador continuar trabalhando e os 2 blocos restantes para recarregar o mega capacitor. Assim que o mega capacitor estiver carregado, vamos ter novamente o momento 1 ou o momento 2, dependendo da música e assim sucessivamente. Bom, mas aí pode surgir uma dúvida. Neste exemplo, eu posso substituir o mega capacitor por uma outra bateria com capacidade de fornecimento de energia de 2 blocos de energia? Pode. E na maioria dos casos, vai ser muito mais proveitoso, porque na realidade, você vai ter um estoque de energia maior em seu sistema de som automotivo. Porém, o mega capacitor também tem algumas outras vantagens que podem fazer você escolhê-lo. Como por exemplo, o voltímetro integrado, que faz a leitura da tensão das baterias e informam se elas estão carregadas ou descarregadas. É bem mais prático. Por ser mais leve e ter um formato diferente de bateria, consegue ser instalado em diversos locais do seu veículo, que é uma vida útil muito maior em relação às baterias e também o seu design, que ele é muito mais bonito que uma bateria. Bom, para ficar mais fácil de entender quando você deve utilizar o mega capacitor em seu sistema de som automotivo, vou dar mais algumas dicas e informações a partir de dois sistemas diferentes. O primeiro exemplo é um sistema de som onde só utiliza-se a bateria do cofre, ou seja, você não quer ou não tem como disponibilizar espaço para utilizar uma bateria de som automotivo. Utiliza muito porta-malas ou tem uma picape. Neste caso, você vai ter um ótimo custo-benefício em utilizar o mega capacitor se você tiver um sistema de até em torno de 1000W RMS, pois ele não vai ocupar muito espaço e o custo-benefício dele vai ser muito bom, pois você vai ter o retorno maior desempenho e segurança na utilização do seu sistema de automotivo. Mas por que um sistema até em torno de 1000W RMS? Porque se você for utilizar o modo mais forte em sua bateria do cofre, você vai ter muito menos desempenho e segurança. Deste modo, é muito mais recomendado você utilizar uma bateria auxiliar. O segundo exemplo é caso você já tenha uma bateria auxiliar ou um sistema bem mais forte do que 1000W RMS. Neste caso, só é recomendado você utilizar um mega capacitor, caso você tenha a amperagem pedida de baterias para alimentar corretamente o seu módulo amplificador. Ou seja, o mega capacitor vai servir para auxiliar e manter o desempenho e segurança do sistema quando as baterias não estiverem com a sua carga máxima. Como assim? Vamos dizer que neste meu exemplo eu tenho um módulo de 3000W RMS e o consumo dele é de 150A. Ou seja, o ideal é que eu tenha em meu conjunto de baterias 150A. Porém, eu só tenho 100. Neste caso, não compensa você comprar um mega capacitor. O ideal é que você compre uma bateria para atingir aí os 150A pedidos pelo módulo e depois utilize o mega capacitor para auxiliá-las. Outro ponto muito importante na hora de você escolher ou não utilizar o mega capacitor é prestar atenção no seu perfil de utilização do sistema de som automotivo. Onde, se você utiliza bastante seu som internamente em seu carro, você vai ter o melhor custo-benefício ao utilizar um mega capacitor. Agora, se você utiliza seu som mais externamente, ou seja, para tocar em festas, etc. Talvez seja melhor você utilizar uma fonte automotiva, que vai servir com uma bateria 100% carregada e ainda vai te ajudar a carregar as próprias baterias. Outro ponto é saber qual é o estilo musical que você ouve bastante em seu carro. Como, por exemplo, se você ouve bastante músicas com bastante grave, como hip hop, músicas eletrônicas, etc., você vai ter também um maior custo-benefício. Se você ouve músicas com poucos picos de grave, como sertanejo, forró, etc., você vai ter um custo-benefício muito menor na utilização de um mega capacitor em seu sistema de som automotivo. Bom, se você vai utilizar um mega capacitor em seu sistema, basta saber agora qual utilizar. A potência do mega capacitor é dada em farad, onde quanto maior o valor, maior a sua potência e, consequentemente, ele consegue trabalhar com sistemas mais fortes também. Alguns instaladores utilizam como base, ou seja, como regra, 1 farad para cada 500 ou para cada 1.000 watts de módulo de grave que você tem em seu sistema. Bom, por exemplo, se você tem um módulo de 1.000 watts de RMS, você pode utilizar um mega capacitor de 1 ou 2 farads. Como assim? Esse modelo aqui da foto, por exemplo, ele possui uma potência, digamos, de 300 microfarads. De acordo com o fabricante, ele consegue trabalhar com módulos de até 1.000 watts de RMS. Porém, mega capacitores semelhantes, com o mesmo tamanho e mesma faixa de trabalho de potência de amplificadores, possuem valores bem maiores em farads, como 1 ou 2 farads. Para ter uma base da potência real do seu mega capacitor, você pode levar em conta dois fatores. Um é o tamanho do mega capacitor, onde quanto maior o tamanho, maior a sua capacidade em farads. O seu preço, que quanto mais potente, terá um custo mais elevado também. Se você quiser ter uma informação bem precisa, o que eu mais recomendo é você entrar em contato com o fabricante do mega capacitor e perguntar se o modelo que você está interessado é suficiente para o sistema de som automotivo que você quer alimentar. É isso aí, galera. Qualquer dúvida em relação aos mega capacitores, deixe seu comentário aí no vídeo. Não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho